Todo o caminho que é torto tem um porquê Meu coração que recolo pode explicar Tento entender sem falar Meu coração não quer tanto Quero saber se tudo que eu tenho é tão pouco Para enxergar Reconhecer sem duvida Que bom tentar encontrar um caminho, uma direção Seguir novo rumo com uma outra intenção Deixar o escuro da vida e se perdoar Por amar Tão Sair pelo mundo sem mesmo entender o porquê Andar por aí sem destino pra onde e pra quê Cuidando os seus passos até encontrar seu lugar Todo o caminho que é torto tem um porquê Meu coração que recolo pode explicar Tento entender sem falar Meu coração não quer tanto Quero saber se tudo que eu tenho é tão pouco Para enxergar Reconhecer sem duvidar Quero resistir no seu olhar Que é tão meu e seu Que bom Tentar encontrar um caminho, uma direção Seguir novo rumo com uma outra intenção Deixar o escuro da vida e se perdoar Por amar Tentando Tentando Sair pelo mundo sem mesmo entender o porquê Andar por aí sem destino pra onde e pra quê Cuidando os seus passos até encontrar seu lugar Em casa sim Lá lá ia, lá lá ia Lá lá ia, lá lá ia Lá lá ia, lá lá ia Muito obrigada, gente. Valeu. Valeu, Produza. Obrigada de coração por tudo que vocês estão fazendo pelos músicos nessa época de crise, vamos dizer assim. Muito obrigada de coração a vocês da Produsa, viu? Valeu.